Foi uma impressão muito boa de visitar a fábrica, ver quais são os processos desde o início ao fim do processo de fabricação de todos os produtos e eu fiquei muito feliz de participar dessa visita na fábrica. Eu acho totalmente essencial e importante essa postura do ataque de convidar técnicos, lojistas para vir até a fábrica, conhecer de perto como é que funciona todos os processos, do início ao fim, de onde a caixa sai para o consumidor final. A impressão que eu tive é que a fábrica, toda a equipe tem um coração muito aberto para fazer aquilo com muita paixão e muita seriedade com que eles desenvolvem os seus produtos. Eu acho que o sistema da linha Verticon que estava do lado de fora da fábrica para a gente poder conhecer estava muito bem otimizado, uma cobertura homogênea em todo o espaço, muito interessante. Acredito que todo mundo gostou assim como eu. Eu não só acho como tenho certeza que a Ataque já é hoje uma empresa referência no ramo de áudio no Brasil e também mundial por fazer um trabalho tão sério. Olha, a produção do evento foi espetacular, só tenho que agradecer, não tem nenhum detalhe para reclamar, produção incrível e espero que tenham outros eventos para a gente poder participar. Atenção do evento foi espetacular, só tenho que agradecer, não tem nenhum detalhe para a gente poder participar, mas não tem nenhum detalhe para a gente poder participar.